É o DJ Gomes, assim Totoma Caralho, esse é o DJ Real Ela confundiu meu pau com maconha Confundiu meu pau com maconha Fuma, 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 vai a marioana Fuma, 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 vai a marioana Caralho, esse é o DJ Real Ela confundiu meu pau com maconha Fuma, 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 vai a marioana 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 A voz do foco que o beat do Gomes excita É vida no lixo, juntou com as putinha Ela mexe, 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 pebequinha balançar sua bandinha A ruima, a preta, a loja, a moreminha Ela mexe, 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 perpequinha Escalada, esse é o DJ Real Ela confundiu meu pau, toma conha Fuma, 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 vai, a marioana Fuma, 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 vai, a marioana S, 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 pepequinha Balança sua bondinha, a ruiva, a preta Alô, na bola é minha, ela, s, pepequinha É o Didê Gomes